E aí gente, aqui é o Canon e eu tô começando aqui a continuação do vídeo da série Resident Evil Survival Com o seu terceiro vídeo da série É, eu parei o último vídeo nessa parte, isso é óbvio né Eu tenho alguns recados pra dar É, o primeiro recado é... Continua, é, eu quero agradecer pela força que vocês tem dado, ajudado bastante a gente no canal É, eu digo a gente né, porque o canal é meu e sempre alguém tá participando, beleza? Quero pedir uma outra coisa que vocês, quem não é inscrito, se inscreva E quem já é inscrito, se puder se inscrever no nosso canal secundário Que a gente colocou lá a série do Tomb Raider, que o Eduardo fez com muito carinho Tá lá a série completa De... o detonado completo do gameplay inteiro, beleza? Então quem puder se inscrever lá, se inscreve Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Isso ajuda bastante também Nossos inscritos se passarem pra lá, beleza? É, aquele canal acho que vai ser um canal meio secundário E mais pra detonado, assim, sem comentar, sem nada, beleza? Quando a gente tiver um tempo a gente coloca vídeo lá E... então... continuando o vídeo É, eu tô com muito medo Levei muito susto no último vídeo Mas eu vou continuar, beleza? Então, eu sei o que vai acontecer aqui Aqui... Vou salvar Eu tô com... a minha garganta é meio ruim É... aqui a gente... A gente... Vai dar de cara com duas aranhas e um zumbi Então, tem uma... Talvez uma possibilidade de eu morrer Se eu morrer, eu vou voltar, beleza? Porque aqui é bem complicado Esse caminho do hospital Ele é legal porque você consegue pegar essa arma Mas ele é difícil por causa dessa parte Partinha final mesmo, final Beleza? Opa Eu tenho... Deixa eu ver aqui Eu tenho... Eu peguei o pé de cabra, eu acho Quero ver Aqui, ó Peguei o pé de cabra É... Então, vamos lá, né? Ah, tá Achei que não ia dar a minha entrar Essa parte é bem complicadinha Então, talvez eu fique quieto pra concentrar Giant Spider são aranhas infectadas acidentalmente com o tetravisão vírus Aparecem em dois tipos Um menor e outro maior Com as aranhas menores Use Andigo e tome cuidado para não ser envenenado pelos jatos que elas atiram O outro tipo só aparece em dupla Durante a busca às crianças Use a Shotgu ou outra arma com maior poder de fogo Se optar por fugir Siga pelo lado direito Onde está localizado o portão Beleza? Puts, tem muitos zumbis aqui Eu vou tentar passar correndo Não sei se eu vou conseguir, beleza, mas eu vou tentar Consegui? Caraca, velho É, mano, pra mim que não tinha aranha Eu vou salvar e vou tentar entrar ali de volta pra mim ver Mas vamos ver Porque às vezes eu deixei alguma coisa ali, beleza? E eu não quero deixar, né? Se só for só um zumbi Eu vou matar, mas pra mim que ali tinha aranha, cara Ah, beleza, se não tiver Melhor ainda Eu vou matar, mas eu vou matar 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 essa aranha satanicazinha se não tiver nada eu vou voltar gente porque eu tô infectado com o veneno da aranha acho que eu vou voltar aqui não compensa, mas era só pra mostrar que ali tinha, eu consegui passar na cagada sem me deparar com nenhum aqui eu acho que não tem nada tem um pc tem uns botões aqui não dá pra apertar acho que aqui no aqui que eu vou usar lembrando que o cuidado já tinha passado essa parte aqui só que eu tive que voltar por causa dessa arma que eu tô aqui, que ela vai ser muito útil como vocês podem ver ela é muito útil ou então se tivesse vindo pelo outro caminho a gente ia descer aqui da mesma coisa só que ia descer aqui nessa parte ali tem outra escada e lá tem uma porta tivesse vindo por aqui vamos continuar então sai da mesma coisa só que a ideia ia ser a outra arma não quero que esse vídeo fique muito grande aqui tem uma tem uma file aqui e aqui tem uma coisa de 12 não peguei a 12 ainda mas acho que eu vou pegar ali pra frente aqui vai ter um clipezinho diário de do não sei o que lá esse clipezinho acho que não adianta ver também porque como eu falei é muito difícil achar uma ISO que funciona bem desse Resident Evil sabe então ele tá bem tosquinho eu não vou nem ver ia aparecer o Justin Bieber ali um piazinho que igualzinho o Justin Bieber ele vai começar a mexer as mãos freneticamente muito nervoso as exceções salvar aqui vamos ver o que que tem ah cara aqui é foda é tão pensando o que veio aquele bicho os Likers nervoso nervoso mesmo isso aqui paradise vamos continuar os bichos tão revoltades revoltades boy revoltades boy isso aí é do Felipe Neto acho cadê filha da mãe demora muito pra carregar vai carrega logo filho não 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 nem adianta eu matar eles porque eu tenho que entrar aqui nessa porta pegar uns negócios depois vou ter que voltar eu acho ah mano foda-se salvar aqui tem nada aqui será ó sacanagem não tem nada beleza mas eu tô tô ficando fera hein ó aí sim não levei nenhuma bimbinha ali tinha três zumbizão louco não levei nenhuma bimbinha tá aqui o que vai ter aqui ah então gente o último vídeo que o Eduardo a gente gravou o segundo vídeo a gente parou aqui ó nessa parte aqui daí daqui pra frente é normal é outro prison é diário do chefe da prisão uma coisinha aqui tem uma galera chave e agora a gente vai ter que voltar lá tá vamos lá viu como não adiantou matar os caras velho pegar a chave ah pra aquela porta da frente é tô ficando fera hein tô ficando fera nisso brincadeira cacera capeta qual é que eu tinha aah pegar o tá aqui vamos entrar aqui ele vai ter com certeza vai ter um cara aqui tá agora eu não sei qual porta é velho eu sei que eu sei que aquilo ali é continuar eu acho que essa parte deve ter alguma coisa vamos entrar pra ver né ah tá trancado que pai queria mesmo então vai ser por aqui tô precisando de mais vida porque eu sei que lá na frente eu vou precisar muito muito mesmo de vida o Resident Evil 1 ele é mais difícil porque ele tem mais puzzles tal mas esse aqui ele é mais difícil quero dizer na questão dos chefes sabe vamos lá questão dos chefes porque ele fica bem mais complicado porra ele fica ele fica num nível old screen no final outra file é não sei o que lá de área também o doord faz falta nessas horas que eu não sei é gente e outra coisa também porra avalia o vídeo se vocês gostaram do vídeo gostaram clique em gostei dê sua opinião de verdade mesmo porque eu tô precisando mesmo da opinião de vocês porque senão não vale a pena né continuar se não for pela opinião beleza caraca é muito difícil ter um canal tem que postar vídeo direto tem que ficar editando tem que fazer vídeo cara de noite foto de trabalho então eu preciso que vocês avaliem o que vocês acham pra me continuar fazendo então gente aqui é um dilema certo é deixa eu ver foi gastando tempo de vídeo foi já deu um tempo legal aqui só que deixa eu explicar aqui pra baixo na escada vai vai pro mesmo lugar do que aqui pra essa outra eu vou pegar a 12 aqui depois eu termino de explicar aqui nesse banheiro vai estar a 12 eu acho tenho quase certeza como falei eu já fechei esse jogo e que a 12 peguei a 12 é então não tem nada pra cá será não aqui aqui pela escada eu vou enfrentar uma abelha gigante e creio eu o bicho mais sinistro de todo Resident Evil de todos um crocodilo gigante um ou não acho que dois mas gigante mesmo enorme tipo aquele do filme crocodilo é bem complicadinho e aqui eu vou enfrentar dois hunters por aqui claro que é bem mais fácil só que vocês nunca viram o crocodilo então eu vou fazer o seguinte eu vou jogar uma moeda aqui vou ser realista não dá certo do jeito que eu queria deixa eu jogar outra coisa eu não tenho a moeda perto um pontador pontador também tem dois lados se cair o lado da lâmina pra cima eu vou me fuder e vou enfrentar o crocodilo beleza só pra vocês poderem ver se cair o lado do negócio pra baixo pra cima daí eu vou pelos hunters beleza vai ser foda vai lá caraca caiu a lâmina pra baixo eu vou pelos hunters mas como eu sou de cara gente boa eu vou ir lá e mostrar pra vocês eu volto eu dei um save eu volto pra vocês ver como eu sou gente boa eu volto pra não me fuder não sei que seja fácil também vamos tentar se eu ver que eu estou muita bimbinha não vale a pena porque os hunters não é tão difícil assim vai caraca velho aqui não tem nada porra nenhuma vida vou entrar aqui pra ver lembrando se eu tomar muita bimbinha eu vou voltar lá e ir pelos hunters vamos ver como que é por aqui beleza de antemote assim como a grande mariposa de residente e vil 2 este inseto se tornou infectado pelo tetravição vírus que vazou das instalações da ilha xena só aparecem do prédio da umbrela na rota pelo subsolo não é necessário matá-las apenas saia da sala pelo tubo de ventilação se optar por enfrentá-las use a xótigo e preste atenção na localização das duas para não ser atacado por uma enquanto estiver atirando na outra vai filha da mãe morreram morreram o cagaço da porra seria por aqui agora quer ver ó tomei duas bimbinhas se eu tomar mais duas acho que não vale a pena porque o plus hunter eu tomaria menos por aqui acho que agora vou sair lá do outro lado e vou dar de cara com o zumbi que eu não matei feito burro por aqui é o caminho mais longe também então ó falei vou me foder lá foda-se não importa o importante é matar esses satânicos filha da mãe pensando o que caraca jogo do capeta jogo do capeta jogo do capeta ah cara aqui é o crocodilo ah cara aqui é o crocodilo não acredito que eu consegui fugir dos dois hunters assim tão fácil velho caraca velho agora eu fiquei de cara velho carei os dois hunters aqui é fatal corre com o tia corre com o tia porra porra acredito que eu tô tão bom assim vale a pena salvar hein é só que tem um crocodilo ainda lá era dois hunters só velho dois vocês acreditam nisso? seca aqui o corpo não é aqui porra achei que era aqui isso tá fácil demais velho isso tá fácil demais isso aqui eu vou me foder e eu não vou usar 12 não vou usar 12 porque eu tenho que usar essa arma guardar 12 pra hora que for necessário é aqui velho puta que o pariu cadê? travou? olha lá filho da mãe Aligator 2 crocodilos gigantes irão aparecer durante a rota pelo subsolo ao prédio da Umbrella o primeiro sairá da água atire bastante nele com suandigo e outro irá surgir atrás de você quebrando a parede concentre-se no primeiro crocodilo até que ele morra de forma que você possa passar por ele e tomar distância para atirar no segundo eu acho que é 2 eu acho que é 2 ainda velho falei que era 2? caraca velho vou me foder vou me foder um foi um foi um foi um foi eu acho que ele não passa velho nossa agora ah não ele passa não seria tão fácil assim acho que eu vou salvar aqui mesmo ah aí sim aí ó quem disse que seria difícil vou salvar ó tomei pouquinha bimbinha vale a pena ainda tô com a vida amarela matei 2 crocodilos coisa que a gente que eu não fiz com o Eduardo que a gente foi pelo lado mais fácil aí ó vale a pena 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 sou pescador de luz ai que bosta música bosta vou terminar esse vídeo aqui que senão vai ficar muito grande mesmo cheguei na umbrella beleza então até o próximo vídeo o que que eu tô fazendo velho espero que vocês tenham gostado é até o próximo mesmo avaliar esse vídeo se vocês gostaram é compartilhe no facebook com seus amigos indique para seus amigos o canal se inscreva se inscreva no canal secundário lá o é to nerds detonados que eu acho que eu vou mudar esse nome também é e é isso aí é e dei favoritos se vocês gostaram bastante beleza posso comentar se vocês acharam o vídeo sugestões e tudo o que vocês quiserem beleza até o próximo vídeo espero que tenha ficado muito grande eu tenho certeza que ficou até o próximo vídeo um abraço e tchau